A Defesa Civil Estadual lançou hoje o plano de contingência para a quadra chuvosa 2022, que vai do dia 15 de abril até o dia 15 de agosto. Foi realizada uma reunião para definir as ações que serão desenvolvidas nesse período, tá? Vamos fazer o seguinte, é sobre esse assunto que eu vou conversar a partir de agora com o repórter Leandro Santiago, que vai falar com a gente sobre a chegada das chuvas, que é sempre preocupante para todos nós, principalmente para quem mora em locais de vulnerabilidade, de risco de desabamento. Leandro, é você, amigão. Pois é, né, Wilson? As chuvas sempre preocupam, a quadra chuvosa está chegando aí e a gente já teve várias reportagens, principalmente aí com o pessoal da Semargo e Vinícius Pinho, falando que esse é um período que preocupa, porque tem a Uninho, então devem vir mais chuvas ainda. Janeiro até foi meio atípico, muitas chuvas no caso. Então teve essa reunião aí envolvendo, no caso, o pessoal da Defesa Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, BRK, Equatorial, o pessoal também das Forças Armadas, estiveram todos eles no Palácio do Governo para discutir ações para exatamente tentar amenizar os efeitos causados pela chuva, porque com a natureza muitas vezes não tem como se lidar por completo. Eu estou aqui com o Tenente Coronel Moisés Melo, da Defesa Civil, coordenador estadual, que vai falar sobre isso. Tenente, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Fique Alerta. O que ficou definido nessa reunião? Dá para resumir um pouco. Foi uma longa reunião, mas quais são as linhas principais aí do que vai ser feito? Boa tarde, boa tarde, Wilson, boa tarde a todos de casa. É uma satisfação levar informação para a sociedade alagoana, dizer que o plano interestadual de contenção, de contingência para a quadra chuvosa, nós apresentamos anualmente, e esse plano reza justamente a possibilidade de atuação de todos os órgãos das defesas civis municipais, como também os órgãos estaduais, as secretarias, se for necessário, convocarmos também as forças armadas para atuar junto, para salvaguardar e levar tranquilidade, restabelecer a ordem e fazer com que a população volte à sua normalidade. Então, esse é o principal foco. Se divide em três etapas, caso a chuva seja com baixa intensidade, o plano não poderá ser acionado, não deverá ser acionado, porque o município tem capacidade de dar resposta ainda àquele pequeno desastre. Se isso sair da sua normalidade, o município não conseguir resistir e dar resposta imediata àquele desastre, devido à inundação, fortes chuvas ou transbordo dos rios, é onde entra o planejamento estadual, convocando todos os entes federativos e convocando, principalmente, os órgãos estaduais para poder suprir, atender a população, salvaguardar e conduzir para uma área apropriada de segurança e a população fique tranquilizada e possa, futuramente, voltar à sua normalidade. A gente teve, nesse encontro também, pessoal da Defesa Civil de outras cidades do estado, cerca de 15 cidades, principalmente aquelas cidades ali que estão à beira de rios. Pela resposta que as Defesas Civis desses locais deram, as cidades hoje estão mais preparadas para essas chuvas? Toda defesa civil, todo município tem sua defesa civil. O estado de Alagoa, compete ao estado de Alagoa, a defesa civil estadual, fazer o monitoramento de forma geral. Nós temos parceria com a Defesa Civil de Pernambuco, com a Defesa Civil do Sergipe, e essas informações são passadas em tempo real, como também a nível nacional, através do Senado, o Centro de Monitoramento de Desastres a nível nacional. Essas informações são passadas e repassamos para o município, porque o desastre acontece no município e o município tem seu plano de contingência orientado pelo estado para poder colocar em prática, caso seja necessário. O plano, no caso, começa de 15 de abril a 15 de maio. Na prática, isso vai significar alguma obra concreta, alguma obra de prevenção? O que dá para explicar à população a aplicação desse plano? Olha, a quadra chuvosa nossa vai de abril a agosto. Esse é o período que chove aqui na costa leste, no leste e no nordeste. Já choveu no norte, no nordeste, no Ceará, tivemos muito problema lá na parte do Ceará. Agora a chuva está se aproximando aqui, o período invernoso, e devemos, estamos esperando fortes chuvas, muita chuva para esse período. Então, o que compete a nós? Orientarmos inicialmente as defesas civis, os órgãos estaduais, os órgãos municipais, para que se preparem, para que coloquem em prática o seu plano de contingência, para que convoquem os seus órgãos municipais. E se preparem, porque nós teremos fortes chuvas e muitas chuvas, agora o período invernoso é o que espera a meteorologia e é o que nós estamos esperando para o momento. Pelo que se conversou com a meteorologia, quais são as regiões de Alagoas que mais se preocupam? O litoral e o Zona da Mata serão as regiões mais afetadas, mais atingidas pelas fortes chuvas. Já tivemos chuvas no sudeste, tivemos chuvas no centro-oeste, chuvas no norte e no nordeste, com vários desastres. Estamos esperando também agora, já que isso acontece normalmente a cada 10, 12 anos, 13 anos, acontece novamente essas fortes tempestades. Há o aquecimento do Atlântico, há águas mais frias no Pacífico, isso converge justamente para a evaporação maior do Atlântico, consequentemente mais nuvens e mais chuvas para o nordeste aqui brasileiro. Por melhor que seja um plano de contenção das chuvas, não há plano que funcione sem colaboração da população. População, começou a chover, o que essa população pode fazer para colaborar também com a Defesa Civil? Primeiro passo, conhecer a sua Defesa Civil Municipal, saber o que a Defesa Civil Municipal existe, qual é a competência da Defesa Civil Municipal, em caso de emergência de socorro, ligar para o Corpo de Bombeiros 193, procurar abrigo, local seguro, se você reside em uma área de risco, procurar um local seguro, e buscar informações oficiais na sua Defesa Civil Municipal ou na Defesa Civil do Estado. Os alertas são emitidos e nós estaremos acompanhando 24 horas, todo esse período invernoso e levando informação para a sociedade. Tá certo. Obrigado pelas informações aqui, Tenente Coronel Moisés Melo, da Defesa Civil do Estado. Então, é importante aí, melhor que seja o plano, população colabore aí no caso. Muitas vezes, tem muita gente que está em área de risco, não quer sair, não posso sair, tem que sair, manutenção da vida acima de tudo. E, como disse aí no caso, litoral, zona da mata e regiões que preocupam bastante. Então, você fique de olho no céu também, na meteorologia, nas informações passadas aqui na TV Pajussara sobre chuvas, porque isso pode garantir a vida de todos nós. Volto com você, Wilson. Muito bem, Leandro. Muito obrigado pelas suas informações. Agradeço ao Tenente Coronel Moisés também, da Defesa Civil do Estado de Alagoas, trazendo informações importantes. E, mais uma vez, como nós tínhamos falado desde o início, o inverno será bastante intenso este ano. Que Deus nos proteja e que essas pessoas possam estar protegidas e que saiam dos locais onde se sentirem, inclusive, dificuldades com o excesso de água nas barreiras e muito mais, para que nós não possamos ver mais tragédias, como nós vimos, inclusive, nessas últimas chuvas que passou. Enfim.